Olá pessoal, a gente começa o resumo de notícias do BNC Amazonas.com.br de hoje falando do presidente Michel Temer, do PMDB, ele deu uma entrevista coletiva hoje às pressas no Palácio do Planalto para falar que não está interferindo em nada na Lava Jato e também disse que vai afastar membros do governo e possíveis ministros que tenham envolvimento com a Lava Jato. Então essa reportagem você confere no BNC Amazonas.com.br. Pode achar um pouquinho só para a gente mostrar que também tem vídeo, tem multimídia do BNC, a palavra do presidente Michel Temer falando que não está tentando interferir em nada na Lava Jato. E a gente muda de assunto, mas continua em Brasília, porque tem toda uma expectativa aí para o novo ministro da Justiça, Carlos Eduardo Matos, nosso correspondente em Brasília, tem as informações ao vivo. Cadu, já tem algum nome, já tem alguma especulação, algum nome circulando nos corredores do Palácio do Planalto sobre esse novo nome, Cadu? Boa tarde para você. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Boa tarde, nossos amigos internautas que acompanham a gente aqui no BNC, ao vivo aqui do Facebook. Bom, Daniel, existe sim esse nome, e é um deputado federal. O nome dele é Rodrigo Pacheco, ele é do PMDB de Minas Gerais. O nome dele foi ventilado no fim da semana passada e vem sendo articulado pela bancada do PMDB da Câmara, junto ao presidente Michel Temer. Primeiramente foi o senador Antônio Anastasia, depois foi o nome do criminalista Antônio Cláudio Maris, de São Paulo, e agora esses dois nomes perderam força e agora tudo caminhou para o deputado federal Rodrigo Pacheco. Então, o Rodrigo Pacheco foi nascido em Rondônia. Ele é nascido em Porto Velho, só que ele fez carreira política em Minas Gerais. Ele já foi candidato, nessas últimas eleições municipais, ele foi candidato a prefeito de Belo Horizonte, mas ficou em terceiro lugar. Esse é o primeiro mandato dele de deputado federal, mas antes ele exercia a função de advogado, e ele foi um dos advogados que defendeu os dirigentes do Banco Rural na época do escândalo do Messalão. Ou seja, ele já é uma figura conhecida do meio político, do pessoal da parte do PMDB e do PSDB. Então, o nome dele foi bastante ventilado e provavelmente agora deverá ser submetido à análise, só que o nome dele, Daniel, não é um consenso, porque o nome dele foi muito bem indicado pela ala do PMDB da Câmara, só que a ala do PMDB no Senado ainda não fechou nesse consenso, que era outro nome. Então, a situação é essa. Por enquanto, é o nome de Rodrigo Pacheco que está em alta, mas independente de quem vai ser, o próximo gestor, é importante ressaltar isso, que o próximo gestor do Ministério da Justiça e Segurança Pública deverá ser um homem de alta capacidade para dirimir essa crise institucional, essa crise de segurança pública que afeta todo o Brasil, que começou no início desse ano em Manaus, com a rebelião no Compágio, no IPAT, que isso teve uma repercussão nacional, e depois com essa crise da segurança pública no estado do Espírito Santo e no estado do Rio de Janeiro, que está começando agora. Então, essa é a situação, essa pessoa que vai entrar no Ministério tem que ser uma pessoa capaz de resolver o problema da crise e também de dar um resultado de imediato no lugar do presidente, no lugar do ministro da Defesa, que estão fazendo aqui e ali uma manobra política para tentar resolver toda essa situação, enquanto o nome de Alexandre de Moraes é submetido à sabatina, que ainda vai ser na próxima semana, lá no Senado Federal. Cadu, antes da gente terminar a participação de Brasília, bem rapidinho, como é que está a agenda do Senado, da Câmara, dos Deputados, em relação à votação e tudo mais? Como é que está essa agenda aí no Congresso? Pois é, Daniel, o Senado, a movimentação vai ser grande, no Congresso Nacional como um todo, porque começam as análises, os debates em torno da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Nas duas comissões anunciaram hoje que amanhã é dia de fechar a programação dos debates. Enquanto a reforma trabalhista está fechando a programação para conversar, fazer palestras, debates com especialistas, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, vai chamar também membros de sindicatos, entidades de classe, ONGs também vão ser chamados para conversar sobre a reforma trabalhista. E a reforma da Previdência também está fechando, está fechando essa programação. O presidente da comissão, o Carlos Maron, ainda não definiu qual vai ser, que rumo que ele vai tomar, mas ele vai fechar, dar início ao ciclo de palestras. Mas afirmou que vai ter um seminário internacional para debater o assunto. E no Senado, amanhã já começa, na terça-feira, às 10 horas da manhã, lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, vai ser a leitura e análise da indicação de Alexandre de Moraes ao cargo de ministro do SPF. Lembrando que essa função de analisar essa indicação, que foi feita pelo presidente Michel Temer, foi feita pelo senador Eduardo Braga. E na última semana, ele entregou esse relatório, dizendo apenas que o Alexandre de Moraes, o criminalista, ex-ministro da Justiça, ele está apto para a função, tem currículo, tem bagagem, mas não deu o voto dele. Então vamos ver como é que vai se configurar essa história, de que forma vão se comportar. Isso já promete uma oposição muito grande, porque a ala petista do PC do Bem, inclusive, entre eles a senadora Vanessa Grazutin, prometem fazer um grande barulhaço aí para ofuscar, para colocar uma cortina de fumata em torno dessa indicação do Alexandre de Moraes. Daniel? Obrigado, Carlos Eduardo Mato, pelas informações ao vivo de Brasília, trazendo as principais notícias do Congresso Nacional. O BNC, como você já sabe, sempre ligado nos assuntos de Brasília, com o Cadu lá, obrigado, Cadu, pela participação. A gente vai para Roraima, mas antes vamos dar uma passeada aqui no site do BNC Roraima, que também faz parte do grupo BNC. O governo entrega a feira de comunidade indígena no interior do estado, também tem a questão da venezuelização, digamos assim, a questão de Roraima vive em uma pressão muito grande por estar perto da fronteira com a Venezuela. A Venezuela que enfrenta uma grave crise econômica por lá, e acaba que tem impactos aí na comunidade roraimense. Outros destaques também tem rapidinhas. A gente pode até tentar abrir um segundo. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui a rapidinha também, para mostrar que também tem bastidores do poder por lá também. E a gente vai falar ao vivo com o repórter Luiz Valério, que tem mais informações sobre os destaques aí de Boa Vista Roraima. Luiz, boa tarde para você aí em Roraima. Tem conselheiros tutelares que ainda não receberam ainda desde o final do ano passado. Explica para a gente essa história, por que está acontecendo. O governo já deu alguma justificativa? Boa tarde. Boa tarde, Jordano. Boa tarde aos amigos do BNC Amazonas. Pois é, os conselheiros tutelares de São Luís do Anauá, na região sul do estado de Roraima, estão sem receber seus salários desde dezembro do ano passado. É isso mesmo. São mais de dois meses que os conselheiros não recebem o salário. E o prefeito James Batista, que é do PMDB, o mesmo partido do senador Romero Jucá, diz que encontrou a prefeitura com problemas financeiros diversos. Ele alega que não teve acesso às contas bancárias, às senhas para acessar as contas, e por isso alguns servidores estão sem receber o salário. Esses servidores, exatamente do Conselho Tutelar, também passam por outros problemas, além de não receber salário, também não tem motorista para dirigir o carro que os locomove, que os leva nas diligências, não tem telefone para receber as ligações de denúncias de possíveis abusos contra crianças e adolescentes, não tem certeza quanto ao abastecimento do veículo, como, entre tantos outros problemas, como um outro grave, eles foram convidados a desocupar a sede onde o Conselho está instalado, porque lá será instalada a Secretaria de Educação do município. Ou seja, Jordano, é uma situação complicada defender os direitos de crianças e adolescentes aqui no interior do estado de Roraima. Luiz, muito obrigado pelas informações aí do BNC Roraima. Lembrando que você também pode conferir as informações do BNC Roraima. Luiz, muito obrigado, uma boa tarde. A gente tem um encontro marcado amanhã aqui no Resumo BNC. Boa tarde para ti. Boa tarde, Jordano. Até amanhã. Portanto, Luiz trazendo as informações de Roraima de Boa Vista. Agora a gente segue para o Amazonas uma informação de última hora, uma informação exclusiva do BNC. A Unimed, Manaus, para a gente comprar o protocolo, são dois grandes hospitais. Isso está tudo em fase já de negociação, de final de negociação. É uma matéria exclusiva, movimenta o mercado hospitalar na cidade. Você confere a informação na íntegra em bncamazonas.com.br. A gente muda a tela também para falar sobre Ministério Público Federal, super salários no Ministério Público Federal. Essa é uma denúncia que vem de adversários do procurador Fábio Monteiro, que tem aí uma eleição do Ministério Público para desembargador. Então, tem todas essas informações. Você quer saber mais ou menos quanto equivale esses super salários todos aí? Acesse o nosso site, tem lá a tabela todinho, com todos os nomes. Nas rapidinhas do BNC você confere essa informação completa. Muda a tela de novo para a gente falar sobre o governador José Melo. Ele que é tido como candidato, digamos assim, o governador sempre vinha negando que não era candidato a nada em 2018. Mas essa agenda toda, o governador cumpre uma agenda positiva. Então, aliados já começam a cogitar a possibilidade de alguma candidatura. Os debates políticos, digamos assim, o enfoque político da reportagem, você também confere em bncamazonas.com.br para conferir exatamente essa movimentação. Vamos passar agora para o imediato, a página do imediato, que é o portal de notícias do grupo BNC, de cidades e polícia, bandidos, seis bandidos, assaltaram um banco no bairro Manoas, no norte de Manaus. Teve confusão por lá, tiro. E também teve a participação da polícia aí. Todas as informações na fanpage do BNC, do imediato. Você pode conferir. Vamos subir também para falar do trânsito, nesse momento, na General Rodrigo Otávio, porque tem uma carreta também, está com pane mecânica, no sentido bairro centro. Está aí as imagens para você do internauta que colaborou com a gente. Olha só como é que está a Avenida Rodrigo Otávio, uma rua estreita, né? E aí acaba que o trânsito está muito complicado por lá. Portanto, evite, se você estiver na região do Jabim, coroado, tiver que passar a palavra pelo fã, evite, porque está muito complicado por lá. Para finalizar o resumo, a gente vai falar da manifestação, na fanpage do BNC. Você conferiu de manhã cedo o live, as nossas informações de lá, as informações exclusivas até então, dessa manifestação dos taxistas, eles são contra o Uber, né? E aí fizeram toda uma manifestação, foram à Câmara Municipal de Manaus, protestaram em relação ao Uber, eles são contra, eles afirmam que o Uber vai acabar com a atividade deles, né? Então, lá na fanpage do BNC, você também pode conferir essas informações todas, outras notícias a qualquer momento, e a gente volta a falar também a qualquer momento com novas informações. BNC. Você precisa saber. A vida no interior não é fácil, a gente luta e trabalha duro. BNC.